Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou Yoka. O vídeo de agora é um FD, ou seja, uma ficção em debate. Só que assim como o do... qual outro que eu fiz? Aquele do Happy Sugar Life. Ele não é da temporada, ou seja, não tá acontecendo nesse ano. É um anime antigo, mas ele não é também do clube do anime, porque ele não foi debatido em nenhum clube. E o anime em questão é E.F. Tales of Memories. Explicar um pouco o que é esse anime, antes de falar do anime. Porque ele é um anime que é baseado em uma erogê. Então tem que falar um pouco do que é erogê. Erogê é meio que fosse um visual novel. É como se fosse um livro adulto, mas preponderantemente, embora tenha cenas, algumas cenas ou algumas relações de fato explícitas e sexuais, normalmente a narrativa dele é como se fosse de fato uma novela. É como se fosse um livro mesmo. Então acontece que muitos erogês têm um enredo tão, tão, mas tão bom, têm uma narrativa tão boa, é tão bem escrito, é tão bem feito, que por mais que tenhas de fato algum conteúdo adulto ali, seja uma obra um pouco mais, sei lá, um romance picante, talvez. Depende do erogê. Tem erogê que é puramente sexy, puramente putaria. Tem erogê que tem uma baita de uma história. E no caso, E.F. Tales of Memories, que no caso do erogê tem um outro nome. Eu não lembro se é Tales of Memories. Porque o Tales of Memories é uma metade do erogê, tipo do 1 ao 12. E depois tem a outra metade que também é do 1 ao 12, que é o Tales of... Ah, tem o Tales of Memories, eu vou pesquisar aqui no YouTube, senão eu não vou lembrar. É o Tales of Memories e Tales of Melodies. Aproveita e grava a tela pra vocês se verem também no Minha Anime List comigo. Então, temos aqui o Tales of Memories e a sequência Tales of Melodies. E é muito interessante, cara, que a adaptação do Tales é a Fire Tale, ou um conto de fadas, of the two, que é o nome do erogê. E, cara, esse erogê, ele foi adaptado pro anime. O anime, logicamente, é um anime não maior de 18, né? Um anime que, por mais que tenha algumas insinuações dos momentos onde eles, de fato, efetuam relações sexuais, não é essa a pegada do anime. E esse anime é muito bom. É muito bom mesmo. Ela é da Shaft, cara. A Shaft, eu não sei se... É antigo, que ano que ele é? 2007. Cara, a direção desse negócio, ela é muito dinâmica. E ela é muito... É a narrativa interpretada, sabe? Ele tem momentos onde ele dá umas quebradas de narrativa, ele volta pra cena, ele reemenda a cena, ele muda o ângulo, ele deixa uma coisa artística. Eu não sei se vocês já viram alguns animes da Shaft, mas a Shaft tem alguns diretores, eu acho que esse é um deles, que consegue fazer essa dinâmica de roteiro, onde a narrativa é picotada, é quebrada, e os ângulos da direção, eles são meio que desconexos, mas os ângulos da câmera, os movimentos da câmera, ou a coloração, o modo como eles desenvolvem o impacto da trilha sonora, ou não da trilha sonora, mas da sonoplastia, junto à emotividade dos personagens na hora que eles estão se expressando, é um negócio... Ah, é muito bom, cara, é muito bom. Baki Monogatari tem disso também, em outros animes da Shaft. A Shaft é muito boa nisso. Eu adoro esse estúdio por causa desse... Enfim, dessa dinâmica intercortada, né? De fazer esses intercalamentos de momentos de direção, com ângulos específicos junto à dublagem também, junto a momentos sentimentais, e a interpretação do personagem muito dirigida por essa... Enfim, por todas essas coisas que circunda o momento da animação. E esse anime, cara, é praticamente assim o tempo inteiro. Tá, tem momentos onde ele é um pouco mais fluido, digamos. Um pouco mais ortodoxo. Mas, em grande parte, cara, esse anime, ele mantém essa vibe de direção. E o jogo é bom também, na verdade. Aparentemente, é muito bom o jogo, parece. E, logicamente, o roteiro dele é bom. E o anime pegou esse roteiro na veia e adaptou. E foi uma adaptação muito boa. Muito boa mesmo. Tem outras adaptações de Herogé, tipo a série de Fates Daynight mesmo, ou outros Fates, ou outros, sei lá, Tsukihime, se eu não me engano, entre outros que também se adaptaçam de Herogé. Aparentemente, tem alguns bons animes assim. Mas Melodies é um dos grandes bons animes assim. O diretor é esse Youta Tsuruoka. Eu não sei quais outros animes ele fez. Vamos dar uma olhada aqui. Aproveita. Ah, ele fez o 18 If, que é interessantezinho. Não é muita coisa. Ele fez Alfred Samurai. Ele fez Warrior. Warrior é legalzinho. O Amagi, eu não sei. A Placid. Tá, vamos ver. Aracau, não vi. Assobi, Assobi. Não, Assobi. Não, não é Assobi, é outro Assobi. Enfim, ele tem alguns animes bem medianos, na verdade. Ele não é um grande... Ah, ele fez Boogie Bop, já alguma coisa. Boogie Bop é legal. Eu adoro Boogie Bop. Ah, ele fez Break Blade, um anime que eu gosto bastante também. Enfim, ele tem uma puta de uma... Ele fez muito anime, cara. Ele fez Chunibio. Olha quanto anime ele fez, cara. O cara é muito produtivo. Vejam aqui no Anime Animinist, esse diretor. Eu não vou ficar passando aqui, porque esse, pelo amor de Deus, né? Mas aproveita pra passar um pouco as imagens do EF. Olha, é uma coisa bem conceitual, a imagem dele e tal. Mas o estilo narrativo dele, o modo como o enredo é transposto, a narrativa é transposta nessa direção, nesse intercortar das coisas, fica bom demais, cara. Eu realmente recomendo esse anime. Eu gosto pra caramba dele. Principalmente por causa dessa parte. Mas também porque a história é bacana. E agora eu vou falar da história, né? Vocês podem ver também depois as imagens, né? Em outro momento. Mas eu vou cortar aqui, enquanto eu observo o Anime Animinist pra ver o enredo, né? A história é mais ou menos a seguinte. Temos meio que quatro protagonistas. Quatro protagonistas. São quatro protagonistas principais. Que é a Shihiro, o Renji, o Hiro, o Hirono. Não, na verdade são seis protagonistas, vai. Vamos deixar como seis mesmo. Então vai ser a Shihiro, que vai fazer o par romântico com o Renji. Vai ser a Miyako, que vai fazer o par romântico com o Hiro. E a Kei, que também faz o triângulo amoroso entre a Miyako e o Hiro. O Hirono, no caso. O Hiro, o Hirono. Qual a pegada? A Shihiro, ela perdeu a memória. Por que que ela perdeu? Na verdade ela não perdeu a memória. Ela sofreu um acidente quando ela era criança. E ela tem a memória de treze horas. A memória dela dura treze horas. Passou três horas, a última hora dela vai sendo esquecida. Ela não grava a memória. E a décima quarta hora vai sendo, enfim, vivenciada. Aí a décima quinta hora quer dizer que ela perdeu duas horas do passado. A décima sexta hora quer dizer que ela perdeu três horas do passado. A memória dela tem duração de três horas. Ela só consegue lembrar de três horas. Se ela entrar em coma em três horas, ela reseta. Era como se ela voltasse, como se ela tivesse doze anos, acho que doze ou onze anos, quando ela teve esse problema, esse acidente. Que ela foi atropelada, se eu não me engano. E bateu a cabeça e se rebentou. Perdeu um olho. Não mostra a cicatriz do olho dela, mas ela rebentou um olho também. E o que que é a pegada dela? Ela tem uma irmã gêmea chamada Kei. E essa irmã gêmea é amiga de infância. Ela, a Shihiro e a Kei, são amigas de infância do Hirono. E meio que gostavam dele, eram amigos e tal. A Kei sempre foi apaixonada pelo Hirono. A Shihiro sofreu esse acidente e cresceu, meio que como a irmã gêmea da Kei. Apartada da sociedade. Ela não pode frequentar a escola, ela não pode fazer amigos, ela não lembra das pessoas. E pra lembrar das pessoas, ela faz um diário. Ela lê esse diário toda manhã. Só que ela entra em crise, às vezes, porque ela esquece de ler o diário. Quando ela esquece de ler o diário, ela reseta a memória. Ela tem que redescobrir quem ela é. Ela não tem identidade, ela não tem personalidade. Quer dizer, ela tem a personalidade dela de antes de ela ter o acidente. E ela não consegue guardar memórias. Ela é um ser preso às 13 horas de existência dela. Isso é muito bem contado no anime. Cara do céu, isso é matador no anime. Muito bom. O que acontece? O Renji, que é um cara que mora ali na cidade. Que frequenta a escola, acho que é a mesma escola do Hirono. Encontra ela numa estação de trem. Porque ela fica todo santo dia olhando o céu. Na estação de trem. Ela é uma pessoa que não tem como ter um futuro. Que não tem como ter nada. Ela não consegue guardar nada. Entendeu? Mesmo que ela aprenda outras coisas. Leia livros. Veja filmes. Conheça pessoas. Se ela não anotar no diário, ela vai esquecer da pessoa. E um dia, ela esquece. Então, ela não tem como. Não tem como registrar tudo o que acontece na vida dela. E ela não pode ficar lendo o diário. Imagina a quantidade de informação que você vai pôr no diário depois de 10 anos. Como é que você vai ler 10 anos de diário? Então, não dá, cara. É impossível. Tipo, 13 horas, lê 10 anos, aí apaga. E você vai ficar lendo a vida inteira. Então, você vai acordar pra ler e vai... Não, não dá. Não dá. É impossível. Assim, ela não tem como viver. Já teve filmes assim. E essa é uma doença real, na verdade. É uma doença de memória de curto prazo. Onde é quando você perde a memória de longo prazo. E é uns debates do cérebro, né? O cérebro entra em curto, né? Por causa de danos no sistema nervoso central. Então, eu adoro a Shihiro. Eu adoro a dubladora da Shihiro. Eu adoro essa pegada da Shihiro. E eu adoro o Renji. Porque o Renji, ele se apaixona por ela. Ele constrói uma relação por ela. E é uma relação tão bonita. Tão incrível. Com uma pegada tão profunda. Onde ela começa a se apaixonar por ele todos os dias. E tem que relembrar dele todos os dias. E não pode esquecer dele um minuto sequer. Enfim, quando ela tem que dormir. Ela tem que acordar. Ela tem que relembrar dele. Ela tem que manter ele no coração dela o tempo inteiro. Porque ele vira o pilar da vida dela. E ao mesmo tempo vira a fonte de sofrimento dele. Porque ele não consegue guardar nenhum tipo de memória com ela. Porque ela esquece. Então, ele tem que reconhecê-la todo santo dia de novo. Ela tem que reconhecê-la todo santo dia de novo. Eles tem que recomeçar a relação deles meio que do zero. Todo santo dia. Isso vai sendo contado palatinamente o quanto os dois vão sofrendo. Principalmente o Renji. Porque ela esquece. Então, ela não consegue manter nem o sofrimento. Enfim. E esse é um dos casais do Tale of Memories. Que é esse de 12 episódios. O Tale of Memories eu não vi ainda. O Melodies. O Tale of Melodies eu ainda não vi. Pretendo ver ainda. Mas aí tem outro casal. Que é separado. É duas histórias separadas. Nesse primeiro anime. A história do Renji com a Shihiro. E a história da Kei com o Hirono. E a Miyako. A Miyako? Quem é a Miyako? A Miyako é uma mina que o Hirono descobre. Numa praia. Num lugar. A Hermon. Acho que ela atropela ele com a bicicleta. Se não me engano. Acho que ela atropela com a bicicleta. Eles viram amigos. E ela cria um grande sentimento por ele. Só que a Kei já gostava do Hirono. Só que o Hirono e a Kei. Têm uma relação de irmãos. Como se fossem melhores amigos mesmo. Ele não vê ela como um objeto de afeto. E ela tenta ser objeto de afeto dele. E ao mesmo tempo tem o melhor amigo do Hirono. Que é o Kiyosuke. Acho que é o Kiyosuke. É o Kiyosuke. Kiyosuke é o melhor amigo do Hirono. E ele se apaixona pela Kei. O Kiyosuke é um cinegrafista. Ele gosta de fumar. Ele tem esse hobby. E a profissão dele também. Embora ele esteja no colegial. Que é registrar as coisas por filme. E fazer filmes caseiros. E ele vê como a musa dele é a Kei. E a Kei está presa no Hirono. E ele não é o tipo de cara invasor. Ele apoia a Kei. Mesmo ela gostando do Hirono. E o Hirono é um mangaka. Com problema na mão. Lesão física mesmo. Por causa do trabalho dele. Que é apaixonado pela profissão dele. Só que ao mesmo tempo tem a crise. De que ele não pode ser um mangaka. Em pleno sentido. Porque ele está no colegial. Ou seja. Ele já tem uma carreira. Ele já publica. Ele já é reconhecido. Só que ele dormindo pouco. Ou vive muito mal. Eu não sei como é a relação com os pais dele. Mas ele mora sozinho. E ele é meio que independente. Literalmente ele é independente. E ele tem todo esse esquema de conhecer a Miyako. De gostar da Miyako. Meio que os dois gostam um do outro. A Miyako é uma pessoa que tem um trauma fodido na família. Porque os pais dela se separaram. E ela meio que foi esquecida. Abandonada. Deixada de lado. Ela foi tirada do coração de todas as pessoas com quem ela conheceu. Ela tem uma carência afetiva. De querer estar presente. De querer possuir e ser possuída. E estar literalmente inserida. Fazer parte. Mixada. Amalgamada dentro de alguém. Dentro do sentimento de alguém. Ela tem essa carência profunda. E ninguém preenche isso. E ela quer que o Hirono preencha isso. E é uma relação extremamente dolorosa para ela. Porque o Hirono ele não sabe. Ele está em uma puta crise existencial. Por causa da profissão dele. Da carreira dele. Da escola. E é mais ou menos isso. O Hirono ele é meio seco na verdade. Quem é legal no anime é o Renji. O Hirono é mais homeninha. A Akei é meio fresca. É meio chata. É meio intrometida. Ela é esportista. Ela gosta de basquete. Ela é atleta. Só que ela é meio até maquiavélica um pouco. Pode-se dizer. Tá com a Miyako também. Ela tem essas brigas com a Miyako. E elas vão meio que quebrando a perna uma das outras. E é bem interessante. O desfecho dessa relação desse triângulo amoroso. E como eu falei. A história é interessante. É uma história clichê de relacionamentos. De pessoas com traumas. O foco principal com certeza fica na Shihiro e no Renji. E depois na subplot. Que é já no Melodies. E não é no Memories. Que tem a Yuko e outros personagens. Que vão tomar o protagonismo. Que é como se fosse a segunda metade do jogo também. Então eu tenho que ver isso pra falar deles. Mas eles são personagens que estão ali como fantasmas. Principalmente a Yuko. Que ela é meio que um fantasma mesmo. Ela é uma entidade fantasmagórica. Que vem com um apoio moral. Ela meio que assombra a cidade. E eu não sei a história dela. Tem o Yu, que é o cara que cuida principalmente da Shihiro. O Yu, ele é um padre, eu acho. Um veterano. Tem um cara que eu não sei o que faz direito. Que é o Kuza, que fica ali também. E tem a Mizuki, que é a amiga da Kei. E a amiga do Hiruno também. Colega de escola. Então são personagens secundários. Que vão ter histórias desenvolvidas na segunda metade do anime. Que é o Melodies, no caso. Mas apresentando de fato esse aqui. O Memories. O Tale of Memories. E.F. Tale of Memories. Tale of Memories. Acho que é essa a pronúncia. Enfim. É um anime extremamente bom. Por causa da direção. Por causa do como o roteiro é bem aplicado ali. O roteiro tem poucas coisas grandiosas. A parte mais grandiosa é realmente a parte existencial. Principalmente no trato da Shihiro. Ela leva o anime nas costas. Ela e o Renji. O drama da Miyako é muito bem feito também. Mas é um drama um tanto quanto mais comum. É um drama mais beleza. Normal. Não tem nada de surpreendente. O da Kei também não tem nada de surpreendente. Mas a direção e o modo como as coisas se encaixam. A trilha sonora. Mais a sonoplastia. Mais os elementos de câmera. Mais a coloração. Ou a estilização das cenas. Tem umas cenas lindíssimas. Umas cenas lindíssimas. E o ângulo de direção. O ritmo da direção. O acelerar. O diminuir o ritmo. O como ele coloca o roteiro. Entendeu? É um prato cheio. É um prato cheio. E por isso que eu adoro esse anime. E por isso que eu fiz esse vídeo aqui. De recomendação desse anime. O Tale of Memories. Memories. Ai, minha inglês é uma bosta. E enfim. Estou dizendo para vocês que é legal. O anime é legal. Bem legal mesmo. E é da Shaft. E é um dos melhores da Shaft. Tem uma nota muito boa no anime list. Vocês viram lá. Deixa eu ver qual é a nota aqui. A nota é 8. Praticamente 8. Arredondando para 8. Ou seja. Um anime conceituado. Muito conceituado. O Tales of Memories. Só para ver a nota dele. É considerado até melhor. Ele tem 8.6. E eu não vi. Eu estou curioso. Deve manter o mesmo nível mesmo. E a história da Yuko deve ser incrível. Deve ser muito incrível. Quando eu terminar de ver. Eu faço também um review dele. Completando esse review. Que é um review meio que parcial. Já que a história continua. Quer dizer. A história fechou. A história da Shihiro fechou. A história da Kei fechou. A história da Kei não fechou. O anime ele não fechou. Fechou a história da Miyako. E da Shihiro. Essa está fechada. Aliás. A história da Shihiro. Tem um desfecho muito bonito. Muito bonito mesmo. A da Miyako também na verdade. Mas não tanto. A da Shihiro mata a pau. E é isso pessoas. Obrigado por me ouvirem. Vejam esse anime. É bacana. E até um próximo review. De um próximo anime. Que eu não sei. Que não seja da temporada. Que provavelmente vai ser do clube do anime. O próximo. Que a gente está acabando os clubes lá. Mas se der uma ideia. De fazer da temporada. Eu faço. Essa temporada está começando. Ainda não sei o que eu faço. Mas é isso. Valeu pessoal. Até mais. Falou. Tchau.